Olá amigos do Jornal Candeia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na redação do Jornal Candeia, na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Bariri, e a gente recebe a visita do peão de rodeio do Mário De Negres. Ele que foi o campeão do Bariri Rodeio Show 2023, se gabaritou para montar em Barretos, e a montaria de Barretos foi na semana passada e ele conseguiu o terceiro lugar. Então ele vai contar para a gente um pouco de como foi essa montaria, e um pouco também de como foi a história dele aqui na cidade de Bariri. Ele que é de Canará, na Mato Grosso, mas tem uma ligação com a cidade de Bariri. Então vamos começar aqui cobrando um bom dia. Tudo bem, Mário? Como é que você está? Tudo bem, estou bem. Graças a Deus e a vocês? Tudo bom, graças a Deus também. Obrigado por ter vindo aqui e conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço a vocês aí de estar reconhecendo os esforços da gente. E está aí. Está certo, Mário. Bom, vamos começar então do começo, vamos dizer assim. Você que é de Canará, na Mato Grosso, mas qual é a sua história com a cidade aqui de Bariri? Meu pai, minha mãe, os familiares de tudo daqui, nasceram aqui. Aí, quando eu tive 14 anos, eu fui morar para Canará, que meu pai tem uma fazenda lá. Aí eu fui morar para lá, sempre gostei de mexer com criação, esses trens. E acostumei lá e fiquei por lá mesmo. Lá em Canará. O nome do seu pai e da sua mãe, para o pessoal saber? A minha mãe é Celita do Carmo Fantom e do meu pai é Carlos Atilho de Negri. Legal. E aí você foi lá para Canará, na Mato Grosso. E lá você começou a trabalhar na fazenda, né? Seus pais tem uma fazenda lá, isso, né? Eu comecei a trabalhar na fazenda mesmo, lá para o meu pai. Meu pai criou o salarinho para mim lá e trabalho normalmente. Certo. E você tem 22 anos e começou com essa questão da montaria em toro, né? Como é que foi essa transição aí do trabalho na fazenda para a montaria? Foi uma coisa natural? Alguma coisa que você sempre gostou? Ah, eu sempre, desde pequeno, sempre gostei. Sempre falei de montar em boi e tudo mais. Aí, como eu trabalhava na fazenda lá, os meninos incentivando também que ele trabalhava, ele e mais dois funcionários lá. Aí, nós trabalhando, mexendo com gado, nós fechávamos os bois na remanga lá, eles laçavam para mim. Nós de rubá vi, eu montava no meio do pasto mesmo. Dos melórios lá? É. Era todo já de rodeio assim ou era só... Não, era boi de pasto mesmo, de corte. Você já ia treinando nos bois lá? É, eu fazendo gracinha lá. Aí, foi pegando mais gosto. Aí, um dia, eu cheguei para o meu pai lá e perguntei se eu podia fazer um beretinho lá e para mim começar a montar uns boizinhos. Aí, meu pai liberou para mim, deixou eu pegar os bois que eu queria tirar para montar, né? Aí, ia montando, ia selecionando o que dava lá e ia segurando. Legal. Então, você já foi treinando lá na fazenda mesmo? Fez um brinde ali? É, eu comecei lá, lá mesmo. Certo. Aí, depois, mais para frente, eu conheci o Cidinho da Mundo Novo, que me apoia até hoje. Aí, comecei lá, de lá, quando eu fui, comecei a treinar lá com 16 anos. Aí, meu pai precisou conversar com ele, que podia deixar liberar. Aí, não parei mais, de lá para cá. E como foi o primeiro rodeio? Você falou, não, agora eu vou competir. Como é que foi? O primeiro rodeio que me ajeitou foi o Cidinho ainda da Mundo Novo, ele. Araguaiana, 2017, se eu não me engano. 2017? Eu tinha 17 anos já. Aí, mas só que meu pai já tinha emancipado eu, aí quase que não ia dar certo. Aí, quando ele estava indo para o rodeio, ele me mandou mensagem, eu, passa os seus dados aí para mim. Aí, até que deu certo lá, ele passou, ajeitou, e eu fui nesse rodeio, acabei classificando em quarto ainda. Quarto lugar? Já montando com o peão profissional. É. Certo. E qual foi o primeiro que você ganhou? Você lembra? Primeiro que eu ganhei? Você ficou em primeiro mesmo, assim? Ah, não vou lembrar agora. Foi tanto, né? Já tenho. Você tem ganhado bastante, Mário? Como é que tem sido a sua carreira na montaria? Do ano passado para cá, que eu já tinha voltado de uma lesão no ombro, né? Aí, voltei ano passado. E de lá para cá, eu venho me impressionando bastante. E como é a sua rotina de treinamento? Como é que você hoje, você é peão profissional já, você só monta, você tem uma outra ocupação? Como é que é a sua vida? Ah, aqui na minha vida é montar em boi, que eu faço porque eu gosto mesmo, mas só que a minha preocupação é a fazenda. Certo. Fazenda, aí eu fico nesses dois. Você alterna, dá para conciliar legal, né? Você entre treinamentos e cuidar da fazenda. Dá sim, meu pai também me ajuda muito, não tem... Você treina mais ou menos... Me apoia bastante. Nessa questão de peão, você treina quantas horas por dia? Ah... Você faz alguma coisa dedicada a essa função? Que nem, é por semana, às vezes, assim, agora aqui na região mesmo, eu treino no Neto Prear ali. Aí, quando ele fecha os bois lá, ele manda mensagem para mim, o dia que vai ter, mas fora isso, a questão de treinar em boi, tem academia. Academia também. Tem outro... É um atleta, né? Então, tem todo treinamento que qualquer atleta faz, né? Tem toda a parte física, né? Isso, e tem também toda a parte de prática, né? Que é montaria, tudo isso, né? É, certo. E aqui em Bariri agora, então, você... Bom, você estava em Barretos, né? Estava. Bom, vamos começar falando, então, do Rodeio Bariri antes de a gente chegar em Barretos. Em junho desse ano, nós tivemos o Rodeio de Bariri, né? O segundo Bariri Rodeio Show, e você foi o campeão, né? Você montou ali, e a gente estava transmitindo junto com o Sistema Beluso, e confesso pra você que foi bem emocionante, né? Você com raízes na cidade, a cidade de Bariri, que gosta tanto desse mundo do rodeio, e poder ter um peão com familiares aqui na cidade, relacionado com aqui, foi realmente muito emocionante. Como é que foi o Rodeio de Bariri pra você, e como é que foram as montarias? Ah, rapaz, eu vim... Eu estava no Mato Grosso, né? Aí, quando penso que não, o Neto Preário e o Robson, o Spock, conhece o Spock, mandou mensagem pra mim, perguntando se eu queria vir montar aqui no Bariri. Aí eu aceitei o convite, eu até estava no Rodeio uma semana antes, daí vim do Rodeio, já vim direto pra cá, consaguei campeão naquele lá, e já vim aqui consagrar outro campeão, pra mim foi inesquecível, né? É, né? Teve um gostinho especial ganhar em Bariri ou não? Teve, teve, bastante conhecido aqui, todo mundo gosta de mim aí, e ver todo mundo torcendo feliz aí pela minha vitória, foi contente demais. Você já tem montado com torcida assim? Como é que foi assim, torcendo pra você, que se monte de torcida? Já, já, aqui já é, eu acho que terceiro ano que eu monto aqui, e os outros anos nunca deu certo, né? Mas graças a Deus decidiu, e pra mim foi contente demais. Certo. E aí, isso te gabaritou a montar em Barretos, né? Foi, foi, me levou lá. Foi o Rodeio de Bariri que permitiu você a montar em Barretos, né? E você já tinha montado em Barretos? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez? E como é que foi montar em Barretos? Conta pra gente como é que foi a experiência. Rapaz, cheguei lá bem, cheguei lá, estava consciente, né? Tudo tranquilo, mas quando eu cheguei lá, o nervoso não bateu. É diferente a atmosfera? Diferente. Você é só indo lá pra se sentir, pra ver, mas é tudo positivo, sabe? Uma energia gostosa. Sim. E uma adrenalina que não cabe dentro da gente. E foi assim, você montou três dias, né? Foi na terça, na quarta e na final, no sábado. É. Os dois primeiros dias, inclusive, ficou em primeiro, né? Tanto na terça quanto na quarta. E como é que foi montar e ficar em primeiro? Fala pra gente como é que foi. Rapaz, eu não esperava acontecer tudo isso, né? Pra mim, só de eu estar indo lá, mesmo se eu caísse no primeiro dia, eu já estava feliz, porque Barretos, pra qualquer um chegar lá, não é fácil. Só quem monta sabe. E é o sonho de qualquer um, né? E pra mim, lá, chegar lá e já conseguir fazer a maior nota da noite no primeiro dia e ganhar em primeiro da Liga, não tem explicação. É, você montou pela Liga Nacional do Rodeio, né? Isso. O Rodeio do Barretos tem dois, são dois Rodeios, né? A Liga Nacional é três? Tem o final da PBR também. Ah, PBR é... Que é a primeira semana. Ah, tá. Esse da PBR vem pião de fora também ou não? Vem de todo o país também. Todo o país. Certo. E aí tem a Liga Nacional, que foi a que você montou, que seria uma iniciação, né? Vamos dizer assim, e tem o Rodeio Internacional, né? Que é no domingo, né? Afinal? É, acaba no domingo. Acabando no domingo. Afinal, o Nacional foi no sábado, né? Foi no sábado. Certo. E você deve ter convivido com muitos peões ali também, internacionais. Você já tinha vivido essa experiência? Como é que foi participar de um Rodeio Internacional, né? Como é o Barretos? Ah, lá, foi bem... Foi bem... Eu até tinha montado, eu tava mais tranquilo depois da primeira noite. Que eu tinha montado, mas depois que eu passei pro Internacional, o nervosismo voltou de novo. Mas eu tava consciente, cabeça fria, fazendo lá o que eu sei fazer mesmo. Não me preocupei como se fosse Barretos, eu montei como se fosse um treino mesmo. Pra não atingir a minha cabeça psicológica, alguma coisa. Não consegui me desenvolver bem no Internacional, mas só de estar montando lá, pra mim foi... Ah, você montou o Internacional também? Montei, passei, classifiquei em primeiro na Liga pro Internacional, né? Ah, tá. O museu montou tanto no Nacional quanto no Internacional, é isso? Montei no Internacional. E é a mesma montaria ou são montarias diferentes? Ou a mesma montaria vale pros dois? Não, só são montarias diferentes. São montarias diferentes. E... Montei lá na quinta e na sexta no Internacional, mas não parei nos Toros. Aí fui desclassificado. Aí só voltei no sábado pela Liga. E a outra boiada, são outros Toros, como é que é? Mais difícil? O que que você... Os Toros lá é bem mais diferente, né? Os Toros Internacional? Tem mais diferente de sentir diferença, bem mais pulador. É. Então é, são... Chegou... Foi uma etapa que você... Assim, você tá mais acostumado com o Nacional mesmo. Por isso você foi melhor, você acha, né? Também. E na final, falando agora da final propriamente dita, no sábado, né? Você chegou como favorito, né? Você pontou, ficou nos dois primeiros dias. Mas aí depois fez uma boa pontuação, parou no Toro. Mas acabou ficando em terceiro lugar na noite, né? Como que é assim, né? Porque também não depende só do peão, né? Depende do Toro também, não é isso? Eu acho que você fez 81 pontos e 26, 25. E os outros fizeram, acho que 84 e 86, né? O campeão. Depende do Toro também, como é que é? Então, chegou na final lá, eles fizeram... Zeraram a nota, né? Não contaram. Continuaram contando. Entendi. Aí dependia do Toro e da minha parada, né? Caso se eu caísse lá, já não... Não classe... Não tinha nota se eu caísse. Aí dependesse do Toro. Se o Toro tivesse um bônus de bem... E aí o... Aí os outros foram melhores, assim. Porque assim, eu quero dizer que depende do Toro, porque às vezes o Toro não pula tanto, né? Não tem isso, né? Isso daí. Você pode estar focado 100% no seu objetivo, mas se o outro Toro apresentar uma dificuldade maior para o outro competidor, né? E ele for melhor, ele vai na frente. Isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá certo. Bom, e mesmo assim, você foi muito bem, acabou ficando em terceiro lugar e a sua pontuação te credenciou para o The American Rodeo, né? Nos Estados Unidos, nos Texas. E aí, como é que está a preparação agora? Você vai para lá, vai para os Estados Unidos, como é que está? Vou para lá, graças a Deus. Um sonho realizado também aí, que eu não esperava acontecer tudo esse ano num ano só, né? E já estou atrás do passaporte, já comecei a mexer atrás do passaporte e atrás do visto. E vamos lá visitar, vamos ver como que vai ser o desempenho lá. Primeira vez que vai ser lá nos Estados Unidos? Primeira vez. Viagem internacional também é a primeira ou não? Já viajou? É, não. Primeira vez que vai viajar para fora? Está nervoso? Estou um pouco nervoso, né? Porque eu não sei como que vai ser lá, mas espero que vai dar tudo certo como está dando tudo. E a expectativa é grande. Legal, nós vamos estar acompanhando. Como sempre, né? Desde o começo a gente acompanha, desde que você se destacou, aí esse ano. Agora a gente está acompanhando a sua carreira aí. Nós vamos estar junto com você, torcendo por você. Obrigado, quero agradecer você aí de estar apresentando nós. Mas como o ponto da nossa história, né? Para reconhecer o mundo como que é o Rodeo. Está certo, a gente está à disposição. Sempre que você quiser passar por aqui, quiser passar no Jornal Candeia aqui, falar um pouco da sua carreira, as portas vão estar sempre abertas aqui para você. Obrigado. Beleza? Só para finalizar, então, se eu não perguntei alguma coisa, você fica à vontade. Pode falar alguma coisa, dar algum recado, mandar alguma mensagem. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a minha família aí que torce por mim. A todo mundo que estava torcendo, me mandando mensagem. E marcando lá no Instagram. Está certo. Conversamos então com o Mário Denegles. Ele que foi o peão campeão do Bariri Rodeio Show. E o terceiro colocado na Liga Nacional do Rodeio de Barretos. Ele que tem raízes aqui com o Bariri. E você acompanhou também pelo Jornal Candeia todas essas informações. Eu queria agradecer ao Mário por ter vindo aqui mais uma vez. E agradecer você também que assistiu. Lembrando que se você acha que vai interessar para alguém essa entrevista. Se você quiser marcar alguém, compartilhar. Fica à vontade. A gente agradece. Robertinho Coleta para o Jornal Candeia.